Rapaziada, estamos aqui nos acréscimos do jogo, São Paulo 2x1, entregada de rapadura do Jandrei, monstro agora, jogo fácil, cara, nas mãos do São Paulo, Jandrei resolve entregar rapadura aí, impressionante, cara, e olha, o São Paulo hoje teve uma outra postura, cara, jogou bem, tá, pra mim jogou bem, o São Paulo jogou bem hoje, o goleiro foi brincar agora no final aí, então, velho, impressionante, cara, sem necessidade nenhuma, essa entregada do Jandrei agora no final do jogo aí, estamos aqui nos acréscimos, 49 minutos aí, agora é rezar pra acabar, vai complicar um jogo fácil, o Jandrei complicou um jogo fácil, olha a merda, olha a merda, velho, olha, olha o Jandrei, olha, mano, esse goleiro não pode ser titular, velho, não pode jogar, meu Deus do céu, aí, ó, agora leva pressão por causa da besteira do goleiro aí, ó, aí, ó, meu Deus do céu, gente, acaba essa porra logo, agora leva sofoco no final por causa dessa porra desse goleiro, mano, impressionante, torcida tenta incentivar o time, olha a merda que o Jandrei fez aí, velho, meu Deus do céu, vamos rezar pra acabar logo, já deixa o like aí, deixa o CCC, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, e o Jandrei agora, cara, 2x0, tranquilo, São Paulo criando oportunidade de gol, de gols, né, aí o Jandrei vai querer fazer bonito com os pés, entrega a rapadura, 2x1, agora animou o time aí do Criciúma, Criciúma tá em cima agora, tentando empate, impressionante, velho, galera, eu penso da seguinte maneira, acabou, graças a Deus, graças a Deus, acabou, 2x1, e o Jandrei quase bota tudo a perder aí, graças a Deus, final de jogo, São Paulo 2, Criciúma 1x1, jogo fácil, cara, vitória garantida, o Jandrei simplesmente quase botou tudo a perder, velho, e hoje foi o primeiro jogo dele, né, que são quatro jogos que o Jandrei vem jogando, quatro ou cinco, né, o jogo de hoje, e hoje foi, nesses quatro ou cinco jogos, foi o primeiro jogo que ele fez uma defesa difícil, o Jandrei, fez uma defesa difícil hoje, só que no final ele quase bota tudo a perder, entregou um gol, Criciúma se animou, e cara, foi pra cima do São Paulo, a gente levou uma bafa no final aí, por conta de uma brincadeira do Jandrei lá atrás, cara, impressionante, mas a vitória veio, o mais importante hoje era os três pontos, tá, eram os três pontos, São Paulo precisava desses três pontos, e eu acho o seguinte, galera, hoje teve uma mudança de postura aí, tá, teve uma mudança de postura, o time quis jogar hoje, quis ganhar o jogo, é, e venceu, eu tava até comentando antes do, é, antes do jogo, que o São Paulo, cara, se o São Paulo tivesse jogado com essa vontade, com essa, tivesse tido essa postura que teve hoje, pra mim o São Paulo teria, e tinha ganhado do Cuiabá, e tinha ganhado do Vasco, com essas duas vitórias hoje estaria com 24 pontos, e na liderança, cara, pálido, São Paulo estaria na liderança no campeonato, junto com o Flamengo, né, mas foi um bom jogo hoje, cara, o São Paulo fez uma boa partida, venceu o jogo, tomamos um susto no final, por conta dessa brincadeira do Jandrei, nessa saídinha podre dele aí, entregou a rapadura, né, mas o mais importante hoje, esses três pontos, São Paulo subiu a 18 pontos, tá, até vou mostrar pra vocês aqui, subiu pro sétimo lugar, já estava em décimo segundo, e era de suma importância essa vitória aí, tá, aí a classificação na tela, São Paulo subiu aí a 18 pontos, né, e chegou ao sétimo lugar, tá, pelo menos se distancia um pouco da zona do, do Agrião aí, e assume a sétima colocação, vamos dar as notas ao time aí, galera, hoje, Andrei, meu, hoje eu ia dar uma nota boa pra ele, velho, eu ia dar uma bola, apesar de ele não ter sido exigido, já já vou mostrar aqui as estatísticas, tá, mas ele fez uma defesa hoje, né, tinha feito uma boa defesa, mas ele resolveu brincar, né, entregar a porra da rapadura no final do jogo aí, então o Jandrei, meu caro, nota, nota 3 pro Jandrei, pra mim o pior de São Paulo, por uma brincadeira irresponsável dele aí atrás, Igor Vinicius vou dar uma nota 5 pra ele, tá, Arboleda, pra mim, fez uma partida segura, tomou amarelo, uma nota 6,5 pro Arboleda, 7 pro Arboleda, Alan Franco vou dar uma nota 7 também, o Wellington vou dar uma nota 5,5 pra ele, Alisson pra mim jogou bem, tá, jogou bem, fez o gol, primeiro gol, né, uma nota 8,5 pro Alisson, Luiz Gustavo pra mim muito bem hoje também na marcação, tá, uma nota aí 6,5 pro Alisson Gustavo, Lucas pra mim fez uma grande partida também, 7 pra ele, Luciano fez o gol, o importante, né, o gol dele foi muito importante, é o gol que garantiu a vitória, quer dizer, Jandrei entregou a rapadura no final, nota 7 pro Luciano, Ferreirinha pra mim foi a válvula de escape que a gente precisou nesses últimos jogos e a gente não tinha, né, o cara da velocidade, do drible, o cara que quebra a linha defensiva adversária, nota aí 7,5 pro Ferreirinha, galera, e não teve oportunidade, mas foi muito importante no pivô, né, inclusive aqui quando tava 2x0 e deu um calcanhar, acho que deixou o Galopo na frente do goleiro, se eu não me engano foi o Galopo, o Galopo perdeu, uma nota aí 7 pro Galera, tá, alterações do Zuba das Massas aí, ele colocou Diego Costa, Galopo, Michel Araújo e o Juan e saiu aí do time Luciano, Lucas Moura, Alisson e Ferreirinha e Caleri no finalzinho, tá, essas foram as 5 substituições aí do Zuba das Massas, São Paulo 2, Criciúma 1, vitória importante, mas um susto no final que não tinha necessidade, né, não tinha necessidade de São Paulo passar esse susto no final, tá bom, mas o importante é a vitória, o importante é os 3 pontos e o São Paulo dá uma subida na classificação aí, porque se não ganha hoje a coisa ia ficar muito feia, né, aí a gente ia começar a ter que fazer conta pra não ir pra zona do Agrião, né, nossa vitória foi muito importante aí, com gols do Lucas, com gols do Luciano e do Alisson, o São Paulo ganhou do Criciúma por 2x1, beleza, galera, deixa o comentário de vocês aí, deixa nos comentários aí quem foi o melhor do jogo pra vocês e também quem foi o pior do jogo aí, tá bom, vitória importante, o importante é o seguinte, cara, hoje a gente dorme tranquilo, né, fez os 3 pontos e a postura voltou hoje, né, por isso que a gente fala, foi importante o torcedor ficar do lado do Zubeldia, né, o torcedor lançou a tag aí, junto com o Zubeldia e os jogadores perceberam, ó, o cara tem o respaldo dos torcedores, então aqui não vai dar, e hoje a postura voltou e o São Paulo fez os 3 pontos, poderia ter tido essa postura contra a Vasco e contra Cuiabá, né, tivesse tido, hoje a gente teria chegado a 24 pontos e estava na liderança junto com o Flamengo, agora não adianta chorar os dois jogos e o São Paulo já desperdiçou, tá bom, CCC, curte, compartilhe, comenta que é muito importante, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis, salve, salve, tricolor paulista, forte abraço.